E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns para a turma da Volvo pelos 30 anos do programa Volvo Segurança no Trânsito, né? Parabéns mesmo. Eu que acompanho esse programa já há um bom tempo, eu estou há mais de 30 anos na estrada. Quando surgiu no Brasil o programa na década de 80, final de 80, eu acompanhei o lançamento na época do J. Pedro, né? Achei muito interessante. Quando veio essa preocupação de uma montadora, que eu fiquei sabendo depois que era uma preocupação que a montadora já tinha na Suécia, no mundo todo, trazendo para o Brasil. E quando começou a chamar, convocar o pessoal para participar do programa, apresentando sugestões, dicas, e aí vai, isso para jornalistas, escolas, garotada, enfim, todo mundo, eu achei muito bacana, achei muito bom. E eu vi que isso evoluiu muito, tem ajudado muito, eu vi que provocou muitos empresários, provocou muitos transportadores e motoristas também, para fazer alguma coisa a mais, para diminuir o volume de acidentes de trânsito nas rodovias e também no trânsito urbano. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, é um prazer fazer parte dessa família. Sempre que possa, a gente também faz sempre alguma coisa ligada à segurança no trânsito, tanto na estrada como urbano. E claro que o programa Volvo Segurança no Trânsito tem muito a ver com esse nosso trabalho aqui também no Pé na Estrada e também fazendo o resto pelo Brasil. Fica aqui um abraço do Turcão, nos encontramos a qualquer momento, acidente zero, hein? Zero acidente no trecho. Tchau. 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 Tchau.